Programa Palavra Espírita Apoio Cultural Sociedade Espírita Estudo de Caridade Lar de Joaquina Odontologia Lauda O implante que se transforma em sorriso Buds e Cook Casa Criativa Agora juntas para lhe surpreender ainda mais Sociedade Espírita Luz e Caridade Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita Agradecendo aos nossos apoiadores culturais Odontologia Lauda O implante que se transforma em sorriso Sociedade Espírita Luz e Caridade Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina E Buds e Cook Casa Criativa Agora juntas para lhe surpreender ainda mais E hoje o programa Palavra Espírita É um programa diferente de todos os que aconteceram até hoje Porque está comigo Uma pessoa que muitos dos senhores e das senhoras já viram Já assistiram inclusive nos palcos do Rio Grande do Sul Eu estou falando de Délcio Tavares Délcio Muito obrigado por ter aceito Aliás, não foi o meu convite Foi o convite Quem me indicou que tu viria a Santa Maria Foi o meu amigo Lucas Amorim Certo? Que por acaso está conosco hoje aqui Certo? Então Délcio Muito obrigado Por tu teres sentado nessa cadeira Para a gente bater um papo Sobre música e sobre espiritismo logicamente Porque este é um programa espírita E antes do Délcio falar Deixa eu rapidamente trazer um currículo aqui Digamos do Délcio O Délcio é nascido em Tenente Portela Hoje ele mora na cidade de Itá Itá, em Santa Catarina Santa Catarina E o Délcio é vencedor de vários e vários festivais nativistas do Rio Grande do Sul Foi condecorado quatro vezes pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Com o prêmio Vicente Matheus Teixeira O nosso conhecidíssimo, famoso Teixeirinha No ano de 2006, 2012, 2016 e 2020 E o Délcio, é lógico, né? Como não poderia deixar de ser Já ganhou um disco CD e DVD de ouro, né Délcio? Muito bem E a música que no final o Délcio vai cantar para nós aqui Chama-se Mate de Esperança Que já teve mais de 15 milhões de visualizações nas redes sociais Telcio, agora, muito obrigado Certo? Jader Eu é que quero agradecer pelo carinho da oportunidade de estar aqui no teu programa E muito agradecer a Casa Espírita Menabarreto Que comemora o aniversário E hoje eu por bem nos convidar para dissertar sobre um tema que é muito oportuno Nesses dias que estamos vivenciando Que é a transição planetária, né? Que é um tema que precisa ser mais divulgado e mais esclarecido Para que haja uma conscientização maior Então, o nosso carinho, a nossa gratidão Aos mentores espirituais da Casa, aos benfeitores da Casa Porque nada acontece sem que a espiritualidade superior, né? Exato Providencie para que tudo dê certo e eu estivesse aqui, né? E como não poderia deixar de ser recebido com aquela fidalguia Com aquela fidalidade que é característica, que é característica do povo que dá Do coração do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul Tá certo Délcio, como é que o espiritismo, a doutrina espírita entrou na tua vida? Tu já nasceu em berço espírita ou por cargas d'água tu entrou para o espiritismo? Ela é uma resposta bastante longa, porque com seis anos de idade eu ganhei o primeiro prêmio cantando uma canção que falava dos pescadores que pescaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida e que se tornou a padroeira do Brasil. Nós íamos com a família toda, todos os domingos à missa e fui convidado para ser coroinha e fui coroinha na igreja Nossa Senhora Aparecida até a consagração da nova catedral lá em Tenente Portela. Depois eu, por ser hiperativo, eu acabei sendo aceito, depois de ser expulso de todos os colégios da minha cidade, num colégio adementista do sétimo dia, cuja professora permanece viva nas minhas memórias, a professora Lenira Litz. Essa mulher desenvolveu em mim a tranquilidade, o gosto pela leitura e foi mais do que uma professora, foi uma mãezona. O filho dela, que hoje é médico, também tinha o mesmo problema que eu e hiperativo e ela soube explorar essa hiperatividade e desenvolver em nós toda essa condição de ser o que a gente é hoje. Então, é uma pessoa que... e ali eu fiz estudos bíblicos. Passei a conhecer um pouquinho da... veja bem, eu saí da igreja católica, não deixei de ser católico, fui para um colégio adementista, fiz estudos bíblicos. Fui para o seminário em Carazinho, onde passei um ano e pouco estudando lá, acabei brigando com um coleguinha lá por bobagem, futebol, e aí me mandaram para casa. Cheguei em casa, vendi uma gaita que eu tinha e fui para São Paulo em busca do meu sonho de ser cantor. No primeiro dia que eu estava em São Paulo, fui roubado, dentro da pensão, me levaram tudo. Eu fui posto na rua e fui morar na rua, de pijama, sem dinheiro, sem ter para onde ir. Um belo dia eu entrei na igreja da Consolação para me abrigar do frio, estava agaruando, e o padre, ao invés de ir lá me ajudar, ver o que estava acontecendo e tal, chamou a polícia. A polícia veio, me levou para a cadeia, eu dormi uma noite na cadeia. No outro dia fui obrigado a lavar todos os carros que estavam na delegacia. O delegado me mandou para a rua de novo e eu desci, aquele trecho da Avenida Consolação, desci a Ipiranga, já com o firme propósito de que eu ia me suicidar, eu ia me jogar embaixo de um ônibus. Quando eu cheguei na esquina da São João, um senhor falou para mim, precisa de ajuda, moço? Eu olhei para trás, quem é você? Eu sou um amigo. Como um amigo? Não conheço ninguém aqui em São Paulo. Até fui meio desrespeitoso com ele, ele ficou bravo e disse, moleque, tu me respeita. Se tu quer ajuda, me segue, senão, te mate. Faça o que tu ia fazer. Como é que ele sabia que eu ia, mano? Me levou para uma casa espírita chamada André Luiz. Fui recebido por uma senhora, hoje a gente tem que cuidar com as palavras, infelizmente, né? Mas ela era uma senhora de cor, maravilhosa, com sorriso. Me deu um abraço de mãe, me abrigou. Chamou alguém lá para cortar o meu cabelo todo empelotado, de sujeira, sabão de coco. Tomei um banho, aí ela me alcançou um pedaço de sabonete. Isso é para ficar mais cheiroso, meu filho. Tomei um banho como eu nem quando eu estava em casa tinha. Nós éramos muito pobres, a família humilde. Aí me deram roupa, me serviram uma sopa. E aquele senhor disse assim, agora você vai dormir. Quando você estiver descansado, vamos conversar. Não sei quanto tempo eu dormi, contei a minha história para ele. Ele entrou em contato com o cartório de treino de Portela. Consegui uma cópia da certidão do nascimento. Desculpe. Tirou minha identidade. Carteira de aprendiz trabalhador. E me arrumaram um emprego de aprendiz numa empresa que consertava máquinas de calcular para o Banco de Crédito Real do Estado de São Paulo. Foi meu primeiro emprego. E eu fiquei morando naquela casa por torno de uns seis meses, mais ou menos. Logo, abriu vaga no Banco Bradesco. Eu fui trabalhar no Bradesco de auxiliar de Bordeiro de Câmbio. Fiquei três meses, não quis mais o serviço. Uma nova oportunidade, fui para o Banco Sudaméres. Trabalhar no setor de fundo de garantia. Daí, com mais dinheiro, eu pude ir para uma pensão mais digna. Comecei a estudar, fiz supletivo de primeiro e segundo grau. Fiz vestibular. Em 1975, me formei em administração de empresas com extensão em RH. Trabalhei, além do Banco Francês, nas indústrias do Amido do Brasil, na companhia Atlântico Petróleo. E a última empresa, na PIDNRSA, uma empresa de material de construção lá em Paulínia. É construção e reparação de material ferroviário, perdão. Aí, meu pai faleceu e eu voltei para o Rio Grande do Sul. Lá nessa Casa Espírita, eu tive o meu primeiro contato com a doutrina espírita. Mas a minha mãe, na época que eu morava em Tenente Portela, a minha mãe fazia parte de um grupo de estudos, a comunhão do pensamento. E um belo dia apareceu um homem lá em casa que dizia ser filho do pai da minha mãe. Porque a minha mãe não constava no registro de nascimento dela o nome do pai da mãe. Felizarda de tal e pai desconhecido. E esse cara contou uma história bastante interessante, de que a mãe da minha mãe teria vindo da Itália como noviça para Santo Ângelo. Lá, ela acabou se envolvendo, se apaixonou por um índio guarani, que era a serviçal do convento das carmilitas que havia na época. Aí, o que aconteceu? Ela engravidou da minha mãe e ele fugiu, porque naquela época seria morto se pegam ele lá. Ele veio para Porto Alegre e teve uma outra mulher com quem ele teve outros filhos, inclusive esse rapaz que procurou. Ele passou, antes de morrer, esse meu avô, teria pedido para esse filho procurar a irmã que teria tido com esta moça, que veio para a Diocese de Santa Cruz, entregou minha mãe para ser criada por uma família de Santa Cruz do Sul, e ela fez os votos de clausura e encerrou sua vida devotada a Jesus. Ela fez uma escolha, porque para ela criar a minha mãe, como mãe solteira naquela época, era uma época muito difícil, ela não teria chances de uma vida digna, sendo mais solteira, não falando o nosso idioma, então seria muito difícil, havia muito preconceito social na época. E a minha mãe, depois de 40 anos, conseguiu 10 minutos conversar com essa freira, no caso, já a freira carmelita, então, aí, nós, ela compreendeu tudo o que tinha acontecido, se entenderam. E esse irmão, dessa minha mãe, levou para a minha mãe um centro de Umbanda. E a minha mãe trabalhou durante muitos anos com uma preta velha, Maria Conga, e com Ogum Guerreiro. Nessa vivência com a minha mãe, eu compreendi algumas coisas, assim, até de mediunidade, mas nunca levei avante, porque o meu caminho já estava escrito, como está escrito o caminho de qualquer pessoa. dali, eu fui para São Paulo, voltei de São Paulo, comecei a cantar, mudei totalmente a minha vida, e um belo dia, eu fui acompanhar um casal de amigos, na Casa Espírita Boa Nova, em São Leopoldo, dirigido por uma médica psiquiatra e por um médico cardiologista. E aí, ela me recebeu tão bem, me acolheu, eu estudei a doutrina espírita por oito anos, e comecei a trabalhar lá, um belo dia, eu cheguei lá, era como se eu fosse uma pessoa estranha no lugar, e eu fui conversar com a Gilda, disse, doutora Gilda, mas o que houve? O que está acontecendo? Ela disse, Delcio, terminou a tua etapa aqui nesta casa, não te preocupe, que o plano espiritual vai te levar para o lugar onde você deve continuar o teu processo evolutivo. Passou um ano, mais ou menos, um belo dia, eu fui levar uma irmã minha para tomar um passe na Casa Espírita Francisco de Assis, lá de Ivoti, e a diretora da casa me disse, por que demorou? E já me botou para trabalhar, eu não tinha a mínima noção de como iria trabalhar. E ali fui aprendendo, me defrontando com as situações, mas sempre confiando na... passaram os seus anos, saí de lá, fui trabalhar com o médium João de Deus lá em Abadiana. Vi muitas coisas belíssimas, maravilhosas, e outras não tão maravilhosas, acabou desembocando em acontecer o que aconteceu, infelizmente. O Brasil perdeu um centro de cura maravilhoso. Ficando sem chão, como se diz, diante de tudo, acabei em 2015 vindo para o centro mediúnico do Marlon Santos, aqui em Cachoeira do Sul, acometido de câncer de próstata, e durante o tratamento descobri que estava com leucemia. Em 2018, o médico espírito que trabalha com o Marlon me chamou e me deu alta. ali eu realizei durante esses anos todos um trabalho de cantar, de rezar para harmonizar aquele público imenso que frequenta o centro mediúnico, até que, num belo dia, por alguma razão, eu me afastei, eu fui afastado, ainda não entendi muito bem, porque essas coisas acontecem, e nesse momento eu estou apenas sendo chamado para fazer palestras nas casas espíritas, sendo que eu não considero me palestrante, mas compreendi que sou apenas um instrumento da bondade divina. Delcio, sabe que em televisão a gente não manda, quem manda é a produção, e a gente obedece. o pessoal está me dizendo que o primeiro bloco encerrou, mas ainda tem o segundo bloco para a gente conversar mais sobre a tua história, e sobre o espiritismo, na verdade. E com as palavras, com essa história maravilhosa, pouco trágica, do Delcio, eu estou encerrando o primeiro bloco do programa A Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita, Luz e Caridade, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Gudes e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, lá de Joaquim. Nosso intervalo é menos de um minuto e a gente já retorna com esse espírita, cantor nativista, não sei se eu digo assim, o cantor nativista espírita, Delcio Tavares. Até daqui a pouquinho. Programa A Palavra Espírita, Apoio Cultural, Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquim, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Gudes e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Sociedade Espírita, Luz e Caridade. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas, Gudes e Cook, ainda mais criativas. Em três endereços, Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita. Hoje, com um cantor nativista, na verdade, não sei se ele é cantor nativista, como eu disse no final do primeiro bloco, cantor nativista e espírita ou espírita cantor nativista. Delcio Tavares. Para quem está chegando agora, o Delcio é vencedor de N festivais por esse Rio Grande afora. Delcio, desculpa te fazer essa pergunta, tu é cantor ou também cantor e compositor? Então, como diria Jack, vamos por partes. Sou um cantor gaúcho, eu comecei minha carreira com músicas italianas, sou compositor de músicas italianas, compositor de músicas nativistas gaúchos, compositor de músicas românticas mais universais. Eu tenho parcerias e tenho músicas próprias também, ao longo desses 50 anos de carreira. E espírita, eu não diria nem por fé, mas mais por bondade divina que me colocou nesse caminho para que eu pudesse realmente aprender a me transformar num ser humano melhor. Fruto dessa tua resposta, eu vou te fazer uma outra pergunta. Seguinte, tu como compositor, tu já como é que tu já teve a intuição de que tem alguém te auxiliando na composição daquela letra? Sempre, sempre, e isso, esse foi talvez o primeiro presente que a vida me deu e a primeira percepção de que há vida além da vida física de sentir, eu tive a oportunidade de abraçar minha mãe, já falecida, várias vezes, recebi-se presente, emocionado, eu tenho uma música chama-se Sensate, italiana, toda ela em italiano, que foi psicografada, psicografada, tu, tu, sim, psicografada, numa madrugada, por alguém que se chama Ângelo, né, e, e, num palco, num palco, muitas vezes, cansado, esgotadíssimo, eu fazia o show como se não tivesse um pingo de cansaço, momentos assim, dificílimos na minha vida quando eu tive uma separação familiar que foi traumática, eu entrei em depressão profunda, e eu tinha que sair de casa na marra para ir para o palco, cantar, até porque se eu não fosse, eu não ia comer, não ia ter onde ficar, eu tinha que tirar o pão de cada dia do palco, né, isso é uma bênção, eu chegava lá entristecido, pensando como é que eu ia fazer aquele show, e, ao final, as pessoas diziam, que alegria, que coisa boa que tu transmite, e o meu coração estava sangrando, então, conclusão, eu não estava sozinho, eu estava amparado, sempre estive amparado, não sou nada sem essa mão invisível que me ampara, que me sustenta e me conduz, e, hoje, eu poderia te perguntar, ao contrário do que eu te perguntaria, há 30 anos atrás, quando tu entraste no espiritismo, hoje, o que mais te agrada, digamos assim, não sei se agrada é a palavra mais correta, no espiritismo, não sei se eu me fiz entender, o que me deixa imensamente feliz e gratificado, é saber que eu estou amparado, em tudo quanto eu faço, até pretensão dizer, em tudo quanto eu faço, em tudo aquilo que é feito, através de mim, por esses irmãos amorosos, que se utilizam de um ser, ainda com tantas imperfeições, se utilizam e fazem um resultado maravilhoso, com toda a certeza, se fosse de mim para as pessoas, o resultado seria um desastre, não teria essa condição moral e provavelmente nenhum outro talento que pudesse dizer para realizar coisa alguma, mas eu tenho uma profunda consciência de que sou amparado, de que não estou sozinho e tudo o que é feito serve para o meu aprendizado, então, isso me deixa muito feliz e me deixa muito agradecido à bondade divina, porque desde que isso começou a se tornar uma rotina de compreensão minha, de percepção dessas coisas, a minha vida sofreu uma mudança muito grande, né? Eu sempre costumo refletir de que eu não sou mais o que eu era antes, mas ainda não sou aquilo que eu mais almejo ser. Perfeito. Delce, tu tens alguma, como é que eu vou te perguntar, alguma mediunidade, um tipo de mediunidade mais acentuada ou não? Eu acredito que eu sou apenas um sensitivo, né? Sou apenas sensitivo. E graças a isso, a minha entrega na hora do trabalho, ela é uma entrega total, inquestionável. Me responde outra coisa, tu é, digamos assim, profissionalmente um cantor, correto? E quando te convidam, como é o caso agora, que tu veio aqui em Santa Maria para dar uma palestra, em homenagem ao aniversário da Sociedade Espírita... Menabarreto. Menabarreto. Victor Menabarreto. Eu, Lucas, quantos anos do Menabarreto? 67. 67 anos. Sociedade Espírita, eu tenho o primeiro nome... Victor Menabarreto. Victor... Victor Menabarreto. Victor Menabarreto. Doutor Victor Menabarreto. Exatamente. Tu, sendo profissionalmente um cantor, quando te convido para dar uma palestra sobre um tema X, como é que tu acha um tempo na tua agenda, digamos assim, para preparar uma palestra? Ela é uma pergunta muito interessante. Nada. Porque não sou eu. Aquilo vem, digamos... É através de mim e não de mim. E é importante isso. É importante isso. não posso dizer que sou palestrante. Seria uma barbaridade da minha parte. não é? Não é? Há um amigo invisível que vem e faz toda a dissertação, trazendo... Óbvio que ele encontra no meu banco de memória alguma coisa que sirva para ilustrar o que vai ser dito. Mas todo o conteúdo, começo, meio e fim... Tu é inspirado, digamos assim. Exato. Eu sou o instrumento daquele ser que expõe o assunto. Porque eu tenho assistido palestras onde as pessoas levam audiovisual e leem o que está escrito no audiovisual, levam polígrafos e tudo. Eles se preparam para isso. É uma forma de servir. Eu, com toda certeza, não teria essa capacidade porque eu não organizo nem o meu show, nem o meu trabalho. Eu dependo de muitos amigos. as minhas redes sociais. Agora eu tenho aqui o Jonathan Fronza, que é o administrador das minhas redes sociais, que registra tudo, aonde eu vou, tudo que eu faço, ele registra e posta nas redes. Então, conseguiu, digamos assim, ressuscitar em parte a minha carreira para o público, porque nem nisso eu me organizo. Então, na verdade, se tem um cara desorganizado, sou eu. Então, como é que eu poderia chegar e dizer, olha, eu sou palestrante, olha que bonito. Não, gente, nada disso. Eu sou um instrumento ainda impregnado de muitas imperfeições e eu agradeço profundamente, com profundo respeito, a esses amigos invisíveis que tornam possível eu estar numa casa espírita e eles falando através de mim e eu aprendendo, porque os ouvidos mais próximos da voz que fala são os meus. Délcio, a produção me diz, eu pedi para a produção me dizer, quando faltar cinco minutos, para ela me avisar, eles já me avisaram. Mas antes disso, rapidamente, alguma casa espírita quer te convidar para dar uma palestra? Como é que faz? Olha, é interessante como é que eles descobrem o contato para chegar a mim. Mas eu diria que através da Sociedade Espírita da Bena Barreto, também da Aliança Espírita, tem a casa, acho que Luz Divina de Faxinal de Soturno, né? E o contato com o Délcio pode ser através das minhas redes sociais, Délcio Tavares Oficial, né? Você entra lá no Instagram, ali tem os contatos, olha, nós queremos uma palestra do Délcio, a minha produção faz chegar até mim, o recado, e nós iremos com o maior carinho. E uma coisa, nunca se cobrou um centavo sequer. Servir a Jesus requer isso. É com amor, por amor e para o amor que a gente faz esse trabalho, porque o meu sustento eu ganho cantando. Perfeito. Délcio, pela primeira vez em seis anos, em treze meses, o programa Palavra Espírita vai ter um momento musical. Com muita alegria. E eu vou pedir para te cantar que por indicação até do Lucas, que alcançou o violão para o Délcio, apesar do telespectador não está olhando, não está vendo, o Délcio já está com o violão e vai tocar Mãos Pela Paz, que é uma, é tua. É, a melodia é minha e a letra é do Marlon Santos, ali de Cachoeira do Sul. Nós poderíamos cantar o Mato de Esperança, que é uma canção conhecida de todos, ela roda nas rádios, a gente agradece pelo carinho, mas Mãos Pela Paz é uma canção oportuna para esses dias que nós estamos vivenciando. Para este momento aqui também. É, para este momento espírita também das pessoas terem consciência de que as nossas mãos devem ser colocadas a serviço do amor todos os dias. Perfeito. Muito bem. Vamos lá, então. Mãos Pela Paz Quantos braços sem abraços neste mundo Quanta gente sem ter sonhos pra sonhar Quantas mãos que não saudam nem semeiam Quanta gente inocente sem amar Quantas mãos que fazem guerras incessantes Quantas mãos não dão as mãos para ajudar E essas mãos que fazem falta para o amor São as mesmas que se usam pra matar Quantos homens se revestem de importância E a importância em desprezo Jesus se desfaz Quantos são os que se julgam incapazes E não usam as suas mãos pela paz Use as suas mãos pelo viver Pelo viver e afagar Sem impedir os outros de querer E de sonhar 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 Eu vou aplaudir Obrigado Muito generoso Muito, muito, muito obrigado Mas antes de eu encerrar o programa que a produção sempre ela diz que o programa terminou Eu quero Se tu quiseres fique bem à vontade para deixar uma mensagem para os nossos telespectadores A câmera 13 ali é toda tua Queridas irmãs e irmãos A base de qualquer relação na vida deve ser o respeito Pense nisso Torne o mundo melhor agindo sempre com respeito a si e aos outros Que Jesus envolva a todos com a sua paz nos dando saúde vida longa e quem sabe novos encontros aqui no Momento Espírita também Obrigado Nelson Pá Muito obrigado Muito obrigado Obrigado pela tua tua presença aqui com essa música linda essa letra eu não sei se a música é mais bonita ou a letra é mais bonita certo Eu particularmente com todo respeito eu achei a letra simplesmente maravilhosa Parabéns Uma mensagem muito oportuna Muito oportuna para o programa que nós estamos vivendo hoje certo Obrigado E eu quero agradecer para ele que não está aparecendo na telinha ao meu amigo Lucas Lucas Amorim que foi o responsável pela tua vinda aqui hoje no programa certo Lucas Muito obrigado mais uma vez o Lucas já esteve aqui eu acho que umas três vezes né Lucas três vezes né e virá outras tantas né eu vou deixar o pessoal sentir bastante saudade para convidar ele de novo Delcio te agradeço de coração mais uma vez pela tua presença eu que agradeço e que tenho certeza que os nossos telespectadores e facebookianos que assistem o nosso programa pelo facebook gostaram demais desse nosso Palavra Espírita de hoje certo gostei mais de estar aqui com vocês muito obrigado e com as palavras estou encerrando o programa Palavra Espírita de hoje agradecendo mais uma vez aos nossos que nos ajudam a manter esse programa no ar Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lá de Joaquina Odontologia Lauda o implante que se transforma em sorriso Goods e Cook Casa Criativa agora juntas para lhe surpreender ainda mais e Sociedade Espírita Luz e Caridade do meu amigo Moacir Germani muito obrigado um abraço a todos e até o nosso próximo encontro tchau Programa Palavra Espírita Apoio Cultural Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lá de Joaquina Odontologia Lauda o implante que se transforma em sorriso Goods e Cook Casa Criativa agora juntas para lhe surpreender ainda mais Sociedade Espírita Luz e Caridade Música 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 Música